Olá galerinha, mais um CF pra vocês e a revanche da DG galera, ganhamos o mapa, porém agora é a Eard jogando aqui um Open Cup Vamos lá, vamos ver como é que a gente vai se sair, a gente tá jogando com dois médicos, um Snipe, um Engenheiro e um Fuzil Paulista, o Espicânio e Deus galera, espero que vocês gostem, curta bastante, vamos ver como é que a gente sai aqui nesse Open Cup, né Vai, vai, tomei Vai, parceira O Snipe já levou dois de leite Ai, véi, roubou um, hein Paulista, ia dar um perfurante, meu Vencemos a rodada Canil tá fominha, viu, pelo amor de Deus, mano Prepare a bomba no local de instalação Puxa, o senhor foi na feira de Snipe Início da rodada Lançando granada Bomba adquirida Lançando granada Ah, DG, DG, vamos lá, DG Ah, velho, que vacilo, T-Play, pra que tu ferruçou, T-Play, desculpa morrer, meu Alguém me ajuda Pera, pera, tem saco de arroz Sai rápido Vai, pode registrar rápido Lançando granada Lançando granada Bomba derrubada Pensei que fosse me ferrar dessa vez Ah, droga, velho Vacilei, velho E o outro tá aí no base deles Dá pra dar res em mim, não Ele tá mirado em mim Ele tá mirado em mim E tem um janelão O Snipe tá vindo Voltou Vai, vai, janelão, vai, vai Ele tá mirando aqui ainda Vai, vai Ele não mirou, não, né? Viu, não Ele tá mirando lá ainda Faz muito barulho, não Vai agora Nossa equipe foi eliminada Perdemos a rodada Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada Bomba de queijo Eu vacilei ali, velho Não Vacilei ali, eu Puxei, velho Dá pé pra mim Dá pé pra mim aqui Dá pé, médico Bomba derrubada Ué, esses foram dois Deplay, vou lá tentar dar res Beleza Dá pra dar res Dá, mano Eu vacilei, mano Que luzinho, pô Olha a grade, você pô Tem gente marcando Se tu sair, que morre Ah, não, mano Como que esse cara me aceitou, velho Fala, fala User, joinha o seu canal Sabe janela, não, que tem de reais Vai, 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 sabe janela Cadê a vagabina? Não, 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 não Tem que cuda aí, tem que cuda aí Não, não Perdemos a rodada Nossa equipe foi eliminada Ele vai pegar lá no seu corpo E um... Eu não sabia que tava com o negócio Início da rodada Bomba adquirida E a da pé pra mim Hit, hit, hit Bomba derrubada Ai, ai Bomba adquirida Tô na merda, velho Tenta me dar life Entendi Bomba plantada Quem está a ver? Fica Porra Obrigado Foi por pouco, valeu Fica Parado Pando Fica Errado Meu amor Pão 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 Lá Se você Perda Arrimada Com O que é isso? Gente, sem barulho, sem barulho aí que tá chegando, por favor, que eu tô gravando. O que é que é isso? Não, não, não. Que isso? Lançando a canada! Tá, pega a ferro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você quer que eu pegue? Não, não. Não, não. Não, não. Passou, cânion. Bomba derrubada. Ué, cânion. Lançando granada! Tem dois no bomba. Tem outro no bomba. Tá no bomba, ele tá no bomba. Bomba adquirida. Bomba derrubada. Ai, droga. Eu falei no bomb, gente. Fica trocando tiro aí. Vou arruxar lá. Ai, velho. Dei três faca... Três lapadas no... 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 J... Ele não morreu, velho. Boa, velho. Pô, será que você ficar trocando tiro, Paulista? Trova, amor. Trova. 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 Não faz barulho, Deus. Sobe, Zeus. Sobe, Zeus. Boa, Zeus! Rodada,osterزenda! Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Ah, eu falei, mano, que não era pra você ir. Eu falei, tem dois no bomb e, na verdade, três. Eu tô com fome de frag. tá aí eu isso aí eu isso não faz isso para mim ir em cima aí eu cani aí ele tá subi tá roxando tá roxando a mano passou velho eu errei o quebrado passou o estado com o quebrado o hospital não morre não é bom Falei pro USP no USP, foi na seca, mano. Tomou tiro de todos os lados. É dois de novo. Passou ninguém aqui. Eu acho que vai muro, hein? Tudo aqui. Tudo rua. Valeu, cânion. O outro tá do outro lado. Aí, véi. Merda. Onde, cânion? Costa, basta dentro. Basta dentro, basta dentro. Aonde, mano? A base dele, cara. Eu até mirei, mas aí voltou pelo portão e puxou pistola, cara. Não dá, velho. Falou base deles, você... Início da rodada. Eles vão dois. Não, não é dois. A base deles, o USP já rushou. Demorou quebrada aqui. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. JTR caiu ou ele saiu, será? É isso aí, galera. Mais um CF pra vocês. Espero que tenham gostado aí do CF. Se gostaram, dê aquele like maroto. Curta, compartilha. Adicione o vídeo aos favoritos pra estar ajudando o canal. E não esqueça de curtir a fanpage pra estar por dentro das nossas promoções. Beleza, galera? Valeu, pessoal. Até a próxima.